eu botei quente esse final de semana viu eu não fiquei atrás não, meu amigo rapaz, esse final de semana esse final de semana ele não ficou atrás não, ele ficou na frente ficou na frente, ficou o negócio dele é ficar na frente tu gosta tá vendo, vai dar o vacilo olha, tá aí certo 1x1x0, tá aqui os jogos, 1x0 esporte 0x1, 2x0 aqui eu acertei, viu, enchei acertei aqui, Fortaleza esporte esporte Fortaleza na verdade 5 pontos, acertei 2x0, que a gente tava lá na confra da gente assistindo 2x0 pro Confiança e acertei 1x1 Santa Cruz do Ano que também, que faltou um jogo aqui não foi o jogo de ontem do Santa podia ter entrado naquela live de lá pra dar o palpite mas olha só olha, olha só esporte Fortaleza ganhei 2 pontos velho na peradinha na peradinha é, eu notiço só um pouquinho eu notiço agora gol do Brusque, viu foi? deixa eu ver se alguém gol do Brusque tem certeza? não, mas é acabou acabou gol do Brusque aqui é gol do Brusque o nosso informante o nosso correspondente o nosso correspondente Vitor Guilherme está aposto aqui já botou ali mal começou o jogo o gol do Brusque tem ele já botou aqui gol do Ituano 1x1 empatou rapaz Vitor, se liga aí fica aí ligado tu é o correspondente hoje e vamos embora agora agora então aí vamos ver como é que ficou a rodada dessa semana olha, primeiro lugar pastinho com 17 pontos 17 pontos pai, é brincadeira não Eduardo com o mesmo André fazendo 5 pontos o Eduardo ainda ficou em segundo nessa roda e o Bola Muxinha ali aí o ranking geral já botei as camisas ali que a gente vai falar disso agora André André está em primeiro lugar o bicho está pegando o bicho está pegando Eduardo está colado ali viu está colado cuidado para não encostar que é bronca fura não viu que ele disse assim ele disse eu não fiquei atrás não justamente eu estou atrás dele rapaz o Santinha eu fui atrás dos dois o Santinha o Cavalo do Budo o Santinha é Cavalo do Paraguai não sabe disso é Cavalo do Paraguai não é o seguinte o Santa o Santa assumiu o lugar do Nauta é o caso de nadar nadar e morrer na praia bom daqui a pouco a gente vai falar nesse assunto do Santa bom é o seguinte esse bolão que a gente está fazendo no final do bolão certo no final do bolão quem ficar na frente como aqui hoje pronto se o bolão acabasse hoje nós íamos sortear uma camisa do Nautico entenderam ou não? vocês dois entenderam? e vai ganhar o torcedor e vai ganhar o torcedor e vai ganhar o torcedor vamos sortear vamos sortear no Instagram vamos sortear no Instagram uma camisa do ganhador do bolão para nossos inscritos então se terminasse o bolão hoje a gente ia sortear lá no Instagram a camisa do Nautico oficial então está aqui os dois patrocinadores do bolão sanativo oficial agradecer a sanativo está aí o Instagram dele dele entra lá o Instagram do sanativo certo? e de lá estou acompanhando vocês por causa do bairro fechado e também a Tecnospace agradecer aí a loja de informática lá em boa viagem está aqui o Instagram dele a Tecnospace e o telefone dele precisa tem assistência técnica tem minha máquina toda vez que dá problema é lá que eu levo meu amigo para consertar é lá que eu levo agora mesmo fizeram um favor aqui de queimar um bocado de coisa aqui em casa uma das coisas foi minha foto e quem me socorreu foi a Tecnospace quero agradecer a Tecnospace aí pela força então vamos dar os palpites aproveitar Eduardo Farias Fluminense Esporte 1x1 1x1 para a gente bom porque a gente ia zerar foi bom André Lira Fluminense Esporte 2x0 Fluminense 2x0 Fluminense meu palpite de Fluminense Esporte é 1x1 esse jogo também vou com o Eduardo é 1x1 não é um jogo fácil não acho que trazendo o pontinho do Lajá é um grande negócio para a gente então vamos lá Eduardo Farias vamos dar os palpites do Náutico agora Eduardo Farias Náutico e América Náutico e América Náutico vem 1x1 1x1 também estou 1x1 lá estou 1x1 aqui André Lira Náutico e América 1x1 para aquela tabela da gente é bom quanto? 2x1 peraí calma vamos de novo André Lira Náutico e América 2x1 para o Náutico 2x1 isso rapaz aí eu acho que esse jogo é 0x0 que é bom para o Náutico viu eu acho que tem uma tabela que engotou lá um pontinho um ponto é bom demais um impacto é bom demais e o América é ali agora a América é perigoso não me dá medo não América não não me dá medo não está organizado está organizado o Náutico jogou com a Chapecoense lá empatou realmente Eduardo e Marias então agora Ponte Preta e Náutico aí é lá qual é a posição da Ponte Preta? bora ver bora rapaz deixa eu ver aqui a posição da Ponte Preta a Ponte Preta está cadê ela? cadê ela? oitavo lugar oitavo lugar o último jogo ela caiu perdeu perdeu a última partida perdeu caiu umas posições a Ponte Preta nem sobe mais nem desce mas está no meio ele está no meio da tabela então Eduardo Farias Ponte Preta e Náutico mas 1 a 1 de novo 1 a 1 pixão é garroço nesse 1 a 1 aí é porque ele quer que vocês empatem hoje ele está tudo empatando tudo 1 a 1 porque é o seguinte é como o André disse a Ponte nem sobe nem desce a não ser que recebeu a mala branca para atrapalhar a vida do Náutico André Lira Ponte Preta e Náutico eu boto congelou eu pensei que ele está congelado eu pensei eu ia fazer assim eu vou botar eu vou botar o jogo 0 a 0 0 a 0 0 a 0 lá fora rapaz aí aí dá ponto aí é 1 a 0 para a Ponte aí é 1 a 0 já está naquela tabela ali mesmo já ganhou um pontinho contra o América aproveita logo para dar o seu papito Santa Cruz e Brusque Santa Cruz 3 Brusque 1 acabou pode ganhar vai ser logo 3 é vai aumentar mesmo rapaz aí vai ser 1 a 0 Santinha para tudo dizer depois a correr do coração vai ganhar do Bolão 1 a 0 Santinha aí um negócio de louco tá vendo para depois você dizer nunca terça eu quero ganhar o Bolão meu filho eu quero que meus seguidores ganhem a camisa do esporte os nossos seguidores né nossos o Rio Brunegro que ganha a camisa o seu não o Santa você não está nem aí você não 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 é aqui meu amigo eu estou dizendo 3 a 1 porque o Santa tem que ir para cima mesmo ei eu quero saber o seu palpite já deram o seu palpite aqui para você então vamos lá Santa Cruz e Brusque aqui Santa Cruz e Brusque aqui eu vou botar aí o jogo é difícil já tem o seu palpite já deram não o jogo é difícil vê se você acerta o seu palpite não eu vou botar aí esse jogo vai ser difícil é um jogo truncado tanto que o jogo vai ser 1 a 1 ué e aí Eduardo bota o que deram no palpite ou bota o dele bota o dele que ele perde o Bolão tá bom 1 a 1 Vitor Vitor você não estava na live a gente perguntou aqui o primeiro que der o palpite de André vai valer aí aqui ó Vitor Guilherme botou 1 a 0 Santa palpite de André é o palpite de Pastin que viu 1 a 0 1 a 0 eu tenho 1 a 0 tá só 1 a 0 foi foi e Eduardo botou o que eu não cheguei a ver o Eduardo 3 a 1 3 a 1 é porque o Santa tem que ganhar ir para cima fazer salve de gols também pode levar também pode levar eu vou com esse o o Vitor não o Vitor aí o Vitor Guilherme o Vitor vamos lá vamos lá botar uma 0 se ganhar tu paga metade a Vitor beleza 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 pegue a Deus e o mundo Vitor vai lascado